Presidente, eu hoje vou trazer aqui um assunto de Minas Gerais, mas um assunto importante que tem repercussão nacional. A bancada de deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores e do Bloco de Oposição ao governo Zema vem há muito denunciando a situação financeira caótica de Minas Gerais. Eu faço um parênteses para dizer que o governador Zema fez campanha o tempo inteiro falando da gestão, que ele seria um bom gestor, que ia economizar, que ia fazer isso e aquilo e que, ao final das contas, Minas Gerais estaria numa situação mais confortável do ponto de vista do seu orçamento e da sua dívida. A bancada, repito, dos deputados estaduais mineiros vem fazendo, não só do PT, mas de todo o Bloco de Oposição, denúncias sempre consistentes. Eu vou dar alguns dados que vão assustar, bem porque eu vi aqui um deputado da Bahia fazer uma colocação que eu fiquei invejado de ver a situação da Bahia. Porque, veja, Minas Gerais, o orçamento anual, quando em 2018, o último ano do governo Fernando Pimentel do PT, nós tínhamos um déficit de R$ 8,8 bilhões. Não eram tempos fáceis, mas com o Zema, este déficit evoluiu para R$ 11,44 bilhões em 2019, R$ 13,3 bilhões em 2020 e, em 2021, R$ 16,2 bilhões e tende a aumentar, chegando agora a em torno de R$ 20 bilhões de déficit orçamentário. Ou seja, todos os anos o governo Zema, ele gastou muito mais do que, de fato, ele aplicou. Então, o governo Zema nada tem de boa gestão. Mas eu dou um outro dado, presidente, que é importante. A dívida pública consolidada de Minas Gerais saltou de R$ 114,3 bilhões no último ano do governo Pimentel para R$ 185 bilhões sobre a gestão de Zema, conforme o próprio projeto de lei diretiva orçamentária do governo Zema remetido em 2024. Portanto, um aumento de 61% no déficit de dívida pública com o Brasil. Ou seja, o governo Zema nunca pagou um centavo de dívida com a União. Nunca pagou, repito, um centavo. A partir de uma liminar que foi ganha no final de 2018. E lá para cá, com a liminar, o Zema não fez absolutamente nenhum pagamento, aumentando em demasia essa dívida. Presidente, eu peço a V. Exª mais um minuto, porque é importante concluir este caso. Com essa dívida ampliada pelo governo Zema, o que acontece agora no Estado de Minas Gerais, com ele não pagando? O governador Zema inventou um tal de regime de responsabilidade... Obrigado, presidente. Inventou um tal de regime de recuperação fiscal. Esse regime de recuperação fiscal do governo Zema é sinônimo de privatizar empresas estratégicas de energia elétrica, de água e esgoto, empresas fundamentais para o Estado de Minas Gerais, também a Codemig, e, além disso, também fazer um grande arrocho em termos de serviços públicos. Eu peço a vocês a mais 30 segundos e realmente termino. Mas é que é difícil explicar como é que o Estado tão rico chega nessa situação. O fato é que o governador Zema agora, depois de não pagar nada, ampliar o déficit, ele agora quer simplesmente aprovar este arrocho e aprovar a privatização. O que precisa Minas Gerais é fazer uma negociação séria, uma renegociação da dívida, que nós estamos dispostos, evidentemente, a tratar como assunto sério. E o governo federal, agora, através do ministro Haddad, aponta um rumo... Concluída, presidente. Concluo, aponta um rumo de alterar o tal de regime de recuperação fiscal que aqui na Câmara Federal se quer fazer uma rediscussão, principalmente para Estados endividados como Minas, Rio de Janeiro e também Rio Grande do Sul. Mas é para vocês entenderem o caos que é esse governo Zema e por que a bancada mineira faz oposição a ele do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, presidente.